Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Oferecimento, CDB 200 da Rico. Seu dinheiro pode render duas vezes mais do que a poupança. Invista! Boa noite, ouvintes da Jovem Pan e amigos do Pingo Nuzi. Hoje, o nosso lindo tourinho perdeu a batalha pro urso feio de novo. A bolsa caiu bastante. Muita notícia ruim lá fora, além da cautela pré-feriado aqui no Brasil. Quem causou toda essa confusão foi o presidente do Banco Central da Inglaterra, que azedou os mercados quando ele disse que o programa de emergência pra fornecer liquidez, pra injetar dinheiro na Inglaterra, acaba nessa sexta-feira como planejado. E acabou com as esperanças de quem acreditava que ele pudesse ser prorrogado até o fim do mês. As bolsas caíram no mundo inteiro, os juros subiram lá fora, o dólar se fortificou depois da fala do Banco Central da Inglaterra. A queda do preço das commodities também desanimou os investidores, além da tensão dos Estados Unidos com a Arábia Saudita. Os Estados Unidos tinham pedido pra Arábia Saudita adiar em um mês o corte na produção de petróleo, de aqueles dois milhões de barris da produção diária da OPEP+, que vai começar em novembro. E que se eles não fizessem isso, ele ia entender que os sauditas estavam apoiando a Rússia, porque a Rússia é aliada da OPEP, tá? Bom, os sauditas disseram que o presidente americano Joe Biden só quer adiar o corte na produção pra ajudar ele lá nas eleições internas em novembro. Ah, os mercados azedaram ainda mais. Além disso, o Putin da Rússia começou a ameaçar de aumentar ainda mais os bombardeios. Ah, meu Deus. Bom, na contramão desse incêndio no mundo inteiro, só o Brasil teve notícias boas. A inflação caiu pelo terceiro mês seguido. Três meses de deflação. Você não ouviu errado, não. Incrível. Parabéns, ministro Paulo Guedes e equipe econômica. O trabalho de vocês está inacreditavelmente bom. Eu nunca vi um trabalho tão competente que já está colhendo frutos no meio de um terremoto da economia mundial. De qualquer maneira, vale ressaltar que o mercado de trabalho que está mais forte no Brasil não deixou o núcleo da inflação, especificamente serviços, cair tanto quanto o esperado, porque o otimismo era muito grande. Está todo mundo super otimista com essa equipe econômica mesmo. Bom, e isso traz o fato do núcleo, né? Os serviços não terem caído, tanto traz uma perspectiva um pouco mais desafiadora para a inflação. Mas desafio é o que o Paulo Guedes gosta. No fim do dia, o Ebovespa B3 terminou com quase 1% de queda aos 114.846 pontos, enquanto o dólar saltou... Ele estava calmo aqui. Olha o que acontece na fala do presidente do Banco Central da Inglaterra. Dispara o dólar aqui e no mundo inteiro. Então o dólar terminou com 2% de alta aos R$ 5,29. Eu sou Pablo. Boa noitinho lindo. Feriado em família. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Valeu! Fechamento Touro de Ouro com Pablo Spayer.